Meu nome é Leidiane Villarreal de Andrade, gosto de ser chamada como Leidiane mesmo. Tenho 22 anos, sou de Manhunassu, Minas Gerais, jogo na posição meia barra volante do futebol feminino. Eu comecei numa quadra lá no meu bairro mesmo, jogava com meus irmãos. E essa brincadeira de ficar jogando lá com os meninos e as meninas, foi crescendo esse amor pelo futebol dentro de mim. Então eu tinha esse sonho de querer sair, de querer tentar algo no futebol. Só que minha família não tinha tantas condições de eu poder sair. Então eu fui jogando uns torneizinhos na região mesmo e tinha um time chamado MEC, no qual era o time da região, era o time da cidade, que a gente saía para disputar os torneios. O primeiro time profissional foi o Ipatinga, no qual o meu amigo Marcelo levou eu para fazer uma seletiva. Eu cheguei lá e passei. Foi uma oportunidade para que outros clubes pudessem me ver. E depois disso, eu me saí bem no Campeonato Mineiro, fui para o time paulista, o Taubaté. E de lá fui para a Ferroviária, joguei o Libertadores, o Brasileiro, o Paulista, até chegar no Flamengo. Que eu sou flamenguista desde criança, minha família toda é flamenguista. Foi uma alegria enorme lá em casa, nas festas, nós tocavamos o zinho, nós começávamos a cantar, quando todo mundo ficou sabendo. Então foi uma alegria para todos nós. Três características que me descreve como atleta. É a visão de jogo, o desarme e o passe. Então, a chegada aqui foi muito tranquila, fui recebida super bem. Isso ajuda também no desenvolvimento do nosso trabalho dentro de campo. A referência que eu acho que é de todo mundo é a Marta, por tudo que ela representa pelo futebol feminino, por tudo que ela já viveu, já conquistou. E no masculino, o Neymar também, que é o cara, né? Não tem o que falar dele. Conquistar títulos. Eu acho que é um clube grande, um clube de tradição. Como eu disse, eu como torcedora flamenguista desde criança, tenho esse sonho de levantar títulos, de trazer vitórias para o Mengão. Então, tem aquilo da família, né? Do financeiro, de não poder ajudar. Acho que no começo, isso que pesou mais para mim. Que era a ajuda da minha família, que não tinha tantas condições para eu poder continuar, para eu poder lutar. Mas, graças a Deus, Deus foi abrindo portas para mim e foi colocando pessoas boas na minha vida, que me ajudaram nesse caminho até chegar aqui. O sonho que eu tenho é vestir a amarelinha, chegar à seleção brasileira. E fora, é ter condições de construir uma casa. Então, nação, eu vim para cá com o objetivo de incluir, de somar nesse time. Pode ter certeza que dentro de campo não vai faltar garra, não vai faltar força, não vai faltar objetivos para a gente alcançar o que merecemos. Então, espero o apoio de vocês e vamos ser felizes. Transcrição e Legendas Pedro Negri